Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Boremasters, acho que é assim o nome desse jogo Bora tentar esse game, minha primeira vez jogando Eu achava que ele era vertical, mas ele era horizontal o joguinho, mas tá bom Tá, basicamente a gente tem que tentar mirar Pra gente tentar acertar o inimigo que está longe da gente Aqui tá marcada tipo as posições que a gente tem que deixar mais ou menos, tá vendo? Aqui ó, tem que deixar aqui mais ou menos Ué Aqui Ué, peraí Ah, é a força, entendi Ah, aí conseguimos, conseguimos, conseguimos Basicamente é assim então Será que tem alguma coisa demarcando aqui? Sempre vai ter alguma coisa, puxa, puxa Olha, rapaz Que jogo obsoleto Vamos voltar lá pra gente... Olha, jogando pão em mim agora Ai, nossa, vai tremer na base agora só com pãozinho Ah, rapazinho Aí, já era, já era, headshot Matemos Mais um, mais um, mais um Na perna agora Ai, ai, ai Fatalidinho Ganhamos Rapaz Cara, tô com muita vontade de jogar esse jogo, cara Vai lançar, eu quero jogar muito esse jogo Tô com a pré... Eu tô pré-registrado desde o ano passado Esse jogo aqui não lança nunca Tem cara que vai ser da hora Opa Ganhou um personagem novo Mime Olha ele aqui 34 metros Nossa senhora Acertei de cara agora Ali A liberdade cantou Ui, errou Cê tá doido A era, ganhei já Não, tem mais um ainda Vamos pôr comer pra cima aqui, ó 14 Nossa senhora, mano Cê tá doido Tá, foi o pré-registro Mas não sai nunca esse jogo, né Vamos ver se eu ganhar mais um personagem Ai, quase ganhei Dez Ganhei mil Milão Rapaziada E na cidade de vocês tá frio também? Rapaz, aqui na minha cidade tá muito frio, mano Frio, frio, frio Tá chovendo muito também É Play Ah, gostei daquele Daquele carinha lá, mano Mais fácil Ó, já mudou de posição 100% 17 Vamos ver Hum 15, então 15, 15, 15 Uou Agora acertou em mim Vagabundo, hein Que por cento é 14 15 mesmo Acho que faltou força Ele errou Ele errou, graças a Deus Ele errou, graças a Deus Estava mortinho já 15 Aí Mais um acabei com ele Vou ter jogado um pouquinho mais longe 16 Ah, aí já era Fatality Já era Mais uma Agora tem que ser um pouquinho mais Acho que com 18 Acho Ah, rapaz Tô sabendo somar bastante, hein Já era Nossa senhora Ganhou a menina Só que Deu uma Fatalityzinha Nossa Ai, pega um personagem 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 Nossa, mano Que droga Tem um personagem Mó da horinha ali, mano Play Agora acho que vou começar a jogar online, eu acho Não sei Se é ou não é Beleza É a cabeça, né Dá risada não É feio, dá risada dos outros Preciso acertar na cabeça dele, cara Quase Já era Vamos dar ultimate agora Ultimate 18 Olha Conseguimos vencer Win Level 3 Donald Trump Donald Trump Suviani Suviani Somar um 6, acho Não, amanhã É massa É massa Tijolo Tijolo Loco Ai, acertou ainda Vagabundo Ai Será que o game vai ser assim mesmo? Vai ser da hora, cara Jogar, tipo Um Metal Slug Restorations Remasterizado Mirror Slug Mirrors Plain Ah, pode jogar uns 10, eu acho Não acerta Não acerta, mano Mais ainda Nossa Já derrubaram uns 30 mil Já Ó Passa, mano É muito safadíssimo Não acertar, cara Que rei, mano Que me der Louco Não para mais Ah Agora sim Nossa Acho que agora Vocês exageraram um pouquinho Exageraram um pouco Vindo 19 Aqui, ó Haha É assim que se faz Bicho Nossa senhora Esse cartão ruim agora, hein 20 agora Nossa senhora Que strike foi esse agora, hein Acho que uns Já era Acho que aqui uns Uns 15 Ai, passou muito perto Uns 19 Tava bom Mas não, pode pular Não vou querer, não Importante Que a gente ganhou É, isso que importa, né Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal Até o próximo Falou E a nós E fui Tchau, pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Se quiser a parte 2 Só comenta aí embaixo Beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou E a nós E fui Fui E aí E aí